Música Palestras, desfile e muitos bordados marcaram a primeira exposição e conversas bordadas da Unicamp, que aconteceu na última semana de agosto na Casa do Lago. Toda essa agitação também foi palco para o lançamento do livro Milagres Bordados, obra de Tereza Barreto, professora no projeto Oficinas Motivacionais da Universidade. É um diário de bordo da reprodução da matriz de uma oficina que a gente começou a fazer com três alunos aqui na Unicamp. Era uma proposta muito simples, uma montagem de uma bola e a técnica do bordado trabalhada nessa bola e as histórias das pessoas construídas, histórias verdadeiras. Ele tem 220 páginas, não tem uma simulação de uma história, todos os fatos são reais e eu conto porque eu acredito em milagres, eu faço parte de muitos milagres. Alguns dos trabalhos produzidos pelos alunos da oficina e expostos aqui no evento permitem que o público, além de olhar, também interaja. Como este aqui, em que é possível deixar um recadinho, é claro, bordado. A proposta era realmente trazer pronto, mas quis o destino que a gente não conseguisse terminar. E o bordado faz isso, a gente procura a resposta e a resposta vem depois. Ele se tornou um painel interativo. Então, assim, realmente, Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa Paz, independente do credo religioso, porque a gente sabe que a universidade é um estado largo, mas também, nesse estado de respeito, as religiões que cada um professa, elas também têm direito e são respeitadas. E a proposta, então, agora, o que era para ser um painel meu e de Ana Lopes, se tornou um painel interativo, onde todos têm a oportunidade de deixar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho dos seus pontos. Funcionando há três anos, a oficina motivacional de bordado, idealizada pela Coordenadoria de Assuntos Comunitários, a CAC, mostrou nesta primeira exposição todas as conquistas até agora. E essa lista inclui ações dentro de vários espaços da Unicamp, como no Hospital das Clínicas. O que deixa a gente mais feliz é de ver a motivação das pessoas, né? As pessoas que estão em tratamento de saúde, você percebe que elas veem no bordado uma ferramenta de recuperação, né? Então, isso é muito gratificante, né? Então, a gente deixa para lá um monte de coisinhas, né, do dia a dia, para saber a importância que é para a vida das pessoas. Além disso, o projeto foi levado para a USP, o Fiscar e IFES, no Espírito Santo, atingindo o Brasil afora. Os convites chegam de todos os lados, né? E a gente não consegue mesmo atender toda a demanda, mas na medida do possível, né, vão sendo atendidas. As oficinas já correram, assim, dez estados brasileiros, e fora aqui a regional mesmo. Quem participa se sente transformado. O bordado, ele teve uma outra função, que foi, eu descobri essas oficinas motivacionais no HC, aqui da Unicamp. Então, acompanho a Tereza às quintas-feiras, com o grupo da nefrologia, né, com as mães, que ficam com os filhos, né, esperando os filhos fazerem a hemodiálise. Isso foi, assim, um ganho muito grande para mim, né, como pessoa, como valor, né? Tereza às quintas-feiras. Tereza às quintas-feiras. Tereza às quintas-feiras.